A direção do vento está mudando. É, você está reagindo. Menos de 1% a vantagem da Gilda? Falam abertas as urnas do grupo escolar, Reduto do Sassar. Mas a coisa ainda não está decidida. Não, claro. Onde está seu sorriso franco e aberto, Cedrana? Não quero. Hermínio, Hermínio, o que está acontecendo? Eu estava com 5% de diferença no início e agora estou com menos de 1%? Gilda, vamos tentar manter a frieza, pelo amor de Deus. Não quero calmante, nunca precisei disso. Mas é bom, tome. Mas me explica, Hermínio, o que aconteceu? Olha, é surpreendente a votação que o Juca Pirama está conseguindo. Juca Pirama, esse homem está morto. Não me interessa o Juca Pirama. Ô, Gilda, se os votos dados a ele fossem dados a você, você agora estaria com uma vantagem enorme. E por que os votos do Juca Pirama seriam dados a mim? Os votos do Juca Pirama são votos nulos. Gilda, entenda bem. O Juca Pirama está obtendo no total 7% e você tem apenas 0,5% à frente do Sassar. Se os votos dados do Juca Pirama tivessem sido dados a você, você agora estaria com pelo menos 7,5% à frente do Sassar. Eu entendo. Por que que essa diferença caiu tanto? É porque agora, só agora é que abriram as urnas do grupo escolar. E você sabe que lá o Sassar ganha em todas as sessões. Não, mas eu ainda tenho alguns redutos que são meus, não é? O colégio de freiras. Ah, lá os votos já foram contados. E o que que está faltando para acabar essa apuração, então? Uma parte do grupo escolar e a garagem municipal. E você acha que dá para manter essa diferença? Eu acho que dá. Eu acho que dá. Vamos ganhar decisão, vamos perder, vamos ver. Sempre se paga o que tem, sempre se paga para ver. E o que que tem? Viva o Glória! Viva o Glória! Na frente! Beleza, Sassá! Beleza, Sassá! Bota a mil! 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 Agora é dois, é cinco, é dez, é cinco! Cê tá na frente, Sassá! 10 latinhos, 10 latinhos só! Oi, seu quesote! O Sassá pulou na frente! Ah, pulou! Tá ali, Sassá, tá ali! Pera aí, não ganhei nada! Ainda não tá ganha, mas cê tá na frente! Meu Deus do céu, quem acaba essa agonia! Não gira mais! Eu acho que não! Severo! Parabéns, parabéns Marina! Mas ainda faltam algumas urnas! Não, não adianta! Não dá mais! Espera aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!